Com o lançamento da série Halo, muito tem se comentado sobre as diferenças que a produção da Paramount Plus pode ter com os jogos. Eu mesmo ainda não tive a oportunidade de me aventurar pelos games, mas com uma rápida pesquisa, deu pra ver que existe muita, mas muita história naquele universo. Com isso em mente, a gente decidiu preparar um guia pra quem, assim como eu, tá entrando agora num universo de Halo e tá completamente perdido. É por isso, né, que eu já vou pedir pra você mandar aquele like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, porque, olha, não foi fácil produzir esse roteiro. Bora lá, então? Aqui é o Vitor Lizita e você tá na Fatos Nerd. Número 1. O que é o Halo? Olha, eu imagino que muitas pessoas não fazem ideia do que de fato é o tal do Halo. Eu mesmo, antes de pesquisar sobre o assunto, cheguei a pensar que fosse um planeta, um tipo de soldado ou até o nome de um personagem. Pra minha surpresa, o Halo é uma parada bem mais cabulosa. Indo direto ao ponto, um Halo é uma mega estrutura projetada como o último recurso capaz de parar um parasita espacial chamado de Flut. É uma super arma no formato de um anel, tão grande quanto um planeta, com 10 mil quilômetros de diâmetro. Pra você ter uma ideia do tamanho de um Halo, é só pegar a Terra como exemplo. Nosso planeta tem quase 3 mil quilômetros de diâmetro, ou seja, é só um pouquinho maior que o Halo. Aliás, né, não existe apenas um Halo, mas vários espalhados por milhares de anos-luz de distância. Originalmente, eles eram bem maiores, com 30 mil quilômetros de diâmetro. Só que como havia uma certa preocupação envolvendo a estabilidade e locomoção pelo espaço, a segunda geração foi feita em um tamanho, digamos assim, menor. Mais curioso que isso é que o objetivo dessas mega estruturas não era matar o Fluid diretamente. Quando ativadas em conjunto, elas exterminam toda a vida senciente na nossa galáxia, a Via Láctea. E como o parasita se alimenta de formas de vida que tem consciência, a ideia é matar a comida do Fluid pra que ele morra de fome em determinado momento. Os Halos são tão grandes que contam até com gravidade artificial, sem falar que cada um tem o próprio clima, vida selvagem, condições atmosféricas e iluminação. No total foram construídos 18, sendo 12 com 30 mil quilômetros de diâmetro e 6 com 10 mil quilômetros. Desse total, apenas 7 restaram pra concluir o plano. Agora, quem foi capaz de fazer essas armas é um assunto pra outro item no nosso vídeo. Número 2, pano de fundo. Antes de continuar falando sobre os Halos, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo pra entender como foi possível criar uma estrutura do tamanho de planetas. Tudo começou com os Precursores, uma raça altamente avançada que morava na Via Láctea há um bilhão de anos. Um bilhão de anos, um bilhão de anos, é muita coisa. Antes disso, os Precursores tiveram origem fora da nossa galáxia e evoluíram a tal ponto que foram capazes de existir acima de organismos biológicos. Eles podiam adquirir qualquer forma física que achassem melhor, ao ponto de terem encarnações físicas ou imateriais. Muito louco isso. Basicamente, os Precursores eram como deuses. Tanto é que eles passaram bilhões de anos explorando galáxias e semeando vida entre as estrelas. Aqui na Via Láctea, eles foram os responsáveis por criar várias espécies. E entre elas, estão duas que tiveram muita importância no decorrer da história. Os humanos e os Forerunners. Muito tempo depois das criações, quando elas já teriam evoluído bastante, os Precursores passaram a analisar qual espécie receberia o chamado Manto da Responsabilidade, que seria a responsabilidade e o direito pela tutela e proteção da vida na galáxia. Os Forerunners eram a principal escolha para receber o manto, só que a espécie fez um experimento de engenharia estelar que acabou destruindo a terra natal deles. Como consequência, os Precursores decidiram que os Forerunners deveriam ser extintos e que o manto iria para a humanidade. Só que por volta de 10 milhões antes de Cristo, os Forerunners encontraram os Precursores na galáxia Grande Nuvem de Magalhães e ficaram sabendo desse plano de extermínio. Claro que os Forerunners não ficaram nada felizes ao saberem desse plano, o que acabou dando início a uma guerra entre Precursores e Forerunners que quase levou os Precursores à extinção. Número 3, Parasita Espacial. Toda essa treta entre espécies fez com que os poucos Precursores que sobraram tomassem dois caminhos diferentes. Enquanto alguns remanescentes entraram em animação suspensa, outros se transformaram em uma poeira feita de moléculas orgânicas. No caso dessa transformação, a ideia era que eles adquirissem outras formas no futuro, meio que depois que a galáxia estivesse mais calma. O problema é que os milhões de anos que se seguiram não foram muito bons para esse pó de precursor. Com o tempo, ele foi corrompido e se tornou defeituoso, ao ponto de não servir mais para o objetivo inicial da espécie. Ao invés disso, o pó passou a contaminar e modificar outras formas de vida, gerando o que no futuro ficaria conhecido como Flood. Então, basicamente, o Flood surgiu a partir dos Precursores Remanescentes. Olha que plot twist, hein? Para piorar a situação, os próprios Precursores viram o Flood como a oportunidade perfeita de retaliar os Forerunners e unificar a galáxia. Isso porque as formas do parasita dividem uma única consciência. E como eles continuam com a inteligência e a memória de suas vítimas, o Flood fica cada vez mais esperto à medida que faz novas vítimas. No processo, quem foi infectado pelo parasita é transformado em uma criatura bizarra, que lembra um pouco os infectados mais avançados de The Last of Us. Durante milhares de anos, o Flood consumiu boa parte da vida senciente na Via Láctea, até que os Halos foram ativados no ano 97.445 a.C. Como resultado, o Império dos Forerunners foi dissolvido, os sobreviventes se exilaram e houve uma regressão em todas as espécies sencientes. Número 4. Humanidade Antiga Olha, eu não sei vocês, mas enquanto pesquisava sobre o assunto, eu fiquei me perguntando o que estava rolando com a humanidade durante toda essa treta alienígena. Acontece que por volta do ano 150.000 a.C., os humanos eram uma verdadeira potência na galáxia. Nessa altura do campeonato, eles tinham se tornado uma civilização com uma tecnologia bastante avançada, desenvolvendo até mesmo a viagem interestelar e ainda conseguindo colonizar vários planetas. A humanidade antiga ou pré-histórica rivalizava com os próprios Forerunners, e diferentemente dos humanos modernos, os membros antigos da espécie eram mais fortes, mais inteligentes e maiores. Só que eles não foram capazes de vencer duas guerras ao mesmo tempo, uma contra o Flood e outra contra os Forerunners. Como consequência, a humanidade foi derrotada de um jeito assim cabuloso, ao ponto de ficar praticamente presa na Terra e ainda regredir ao estágio caçador-coletor, ou seja, que consegue sustento caçando animais e coletando plantas. A humanidade só foi conseguir se expandir além da Terra entre o final do século XX e início do século XXI, sem falar que os registros e artefatos da humanidade pré-histórica só foram encontrados no século XXVI. E sabe o que também foi encontrado nessa época, mais especificamente em 2552? Os Halos. Número 5, níveis tecnológicos. Aqui vale um parêntese sobre a questão da tecnologia no universo de Halo. Os Forerunners criaram uma espécie de categorização para delimitar o avanço tecnológico das espécies pela galáxia. Do nível 0 ao nível 7, quanto maior o número, menor é o nível tecnológico de determinada população. Eu não vou me estender muito com os detalhes sobre cada um, mas vale frisar como elas são chamadas. Bora lá. O nível 7 é o pré-industrial, que foi o nível em que a humanidade acabou parando depois de regredir tecnologicamente. Já o nível 6 é o industrial, onde rola a urbanização em massa e a produção mecanizada. Enquanto isso, o nível 5 é o da era atômica, quando as sociedades desenvolvem armas nucleares e uma energia mais limpa e renovável. Em seguida vem o nível 4, o da era espacial, em que as espécies se desenvolvem a ponto de sair do planeta e chegar a outros lugares no espaço. O próximo é o nível 3, o nível dos viajantes espaciais, quando uma espécie termina de colonizar seu próprio sistema solar e são capazes de fazer viagens de sleep space, ou seja, saltar pelo espaço mais rápido que a luz. Já o nível 2 é o chamado interestelar, em que as viagens pelo espaço são feitas com muito mais precisão e existe até comunicação instantânea pelo meio interestelar. O nível 1 dos construtores de mundo é extremamente avançado, porque uma espécie já é capaz de manipular forças gravitacionais e criar inteligências artificiais completamente conscientes. Sem falar, é claro, que eles podem criar mundos e vida. Olha só, tanto os Forerunners quanto a humanidade antiga estavam nesse nível bem antes da vaca ir pro brejo. Por fim, a gente tem o nível 0, o nível dos Transentientes. Essa é uma categoria mais teórica do que confirmada, já que os Forerunners não tinham noção de seres mais evoluídos do que eles mesmos. Nesse nível, determinada espécie seria capaz de viajar entre galáxias tranquilamente e até acelerar a evolução da vida. De acordo com a mitologia dos Forerunners, os únicos que provavelmente estariam nessa categoria seriam os precursores. Número 6, Aliança Alienígena. Agora que você tá mais familiarizado com o universo de Halo, bora fazer um salto no tempo e falar de alguma parada mais atual. Pra quem viu o primeiro episódio da série de TV, deve ter ouvido falar da Aliança Covenant. Trocando em miúdos, esse é um grupo de caráter religioso que reúne várias espécies alienígenas. Os Covenant são conhecidos por adorarem os Forerunners e os Halo, vendo as megaestruturas como objetos religiosos capazes de transportá-los em uma jornada para encontrar os precursores. Por isso é que o objetivo deles é ativar os Halo, mas a gente sabe que isso acabaria com toda a vida na galáxia. Toda a visão dos Covenant fez com que eles batessem de frente com a humanidade moderna, por considerar os humanos responsáveis por fazer heresia contra seus deuses. Tudo piora quando os anéis Halo são redescobertos e uma verdadeira corrida contra o tempo tem início para parar a extinção da vida na galáxia. Número 7, Spartans. Do lado dos humanos, a gente tem o Comando Espacial das Nações Unidas, que normalmente é falado só como UNSC. A organização foi responsável por colonizar vários mundos, só que isso acabou gerando várias guerras civis com colônias que querem a independência. Foi a UNSC quem patrocinou o projeto que criou o protagonista dos jogos, o famoso Master Chief. Com o nome de Programa Spartan, o projeto desenvolveu super soldados para combater essas rebeliões e ainda bater de frente com a ameaça dos Covenant. Só que mesmo sendo mais fortes fisicamente e mentalmente do que humanos comuns, os Spartans não estão em vantagem contra a aliança alienígena, tanto pela tecnologia quanto em números. Agora, como os Spartans foram criados, eu acho que seria um spoiler muito grande. Então eu vou deixar a série contar pra você, tá bom? O que eu posso adiantar é que o programa foi bastante criticado por uma série de controvérsias envolvendo a criação dos super soldados. Número 8, a Arca. Outro detalhe importante do universo de Halo diz respeito à mega estrutura ainda maior onde foram construídos os Halo. E aqui a gente pode dividi-la em duas. A Arca Maior, que foi onde os anéis de 30 mil quilômetros de diâmetro foram feitos, e a Arca Menor, sua sucessora, onde foram produzidos os anéis de 10 mil quilômetros. As duas têm um formato que lembra uma flor, com braços que se estendem a partir de uma estrutura circular central. No caso da Arca Maior, ela possui seis braços, enquanto a Arca Menor tinha oito. No caso da Menor, que também é chamada de Instalação 00, é possível ativar os Halo espalhados pela galáxia ao mesmo tempo. Da mesma forma, essa instalação também serve como refúgio contra a ação dos Halo, onde também dá para construir novas mega estruturas substitutas. Para encontrá-la, é preciso ir para fora da nossa galáxia, mais precisamente a 262.144 anos-luz de distância da Via Láctea. Será que a gente vai ver essas construções nessa primeira temporada da série de TV? Olha, eu fiquei ansioso para ver como vão adaptar. Número 9, além dos jogos. Embora os games de Halo mostrem muito da mitologia daquele universo, é bom que você saiba que dá para se aprofundar ainda mais graças a uma série de romances, totalizando mais de 30 até 2021. As obras foram escritas por vários autores, e a gente vai encontrar mais detalhes sobre a cronologia da história, sobre os Forerunners, o Flute e por aí vai. Sem falar que ainda existem os quadrinhos com mais histórias de Halo. É conteúdo que não acaba mais. Até porque, né, são milhões de anos de história, tipo Duna. Basicamente, a série de TV tem um material muito extenso para se apoiar, e a gente pode esperar várias temporadas ou spin-offs tranquilamente. Número 10, projeto inicial contra lançamento. Mesmo com uma história muito boa, talvez Halo não tivesse feito tanto sucesso sem o seu modo multiplayer. Isso quase aconteceu antes do lançamento do primeiro jogo. Com um prazo muito apertado de lançamento, os desenvolvedores decidiram cortar a opção multiplayer para economizar o tempo e os gastos. Foi então que dois funcionários ficaram sabendo disso e resolveram dar um jeito por conta própria. Michael Evans e Harry Lebel conseguiram finalizar o multiplayer nas últimas duas semanas antes do lançamento, e a opção praticamente só foi adicionada ao último minuto. Já pensou se não tivesse dado certo isso? Outra coisa que mudou foi o nome do primeiro game. A ideia era lançar apenas com o nome Halo, mas a Microsoft achou que seria mais interessante adicionar um subtítulo, só para competir com outros jogos do tipo. Foi então que Halo Combat Involved surgiu e os desenvolvedores odiaram o subtítulo. Ainda assim, o jogo foi um sucesso e o resto é história. Ufa! Eu não fali nem metade do que poderia ser falado sobre o universo de Halo. Se você curtiu esse vídeo e quer saber mais, manda nos comentários que vai ser um prazer trazer aqui para o canal. Deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve na Fatos Nerd e até logo, né? Um beijo, tchau!